A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu tô dando isso nervosa. Será que eu posso te ajudar? Se você virar um avião e me levar pro Rio de Janeiro, sim, senão você esquece. Quando eu conheci a Agatha por acaso, achei que ela seria a mulher da minha vida. Só que não foi tão simples assim. Você não presta. Ainda mais junto com meu primo e melhor amigo Claudio. Ele é cínica. Sabe por quê? Ela me fez me sentir péssimo porque eu transei com a Paula. Olha que doideira. E a melhor amiga da Agatha, Paula. Você não me perdeu, amiga. Desculpa, por favor. Tô namorando, cara. Como é que você não me conta isso? Dessa vez ela não é virtual não, cara. Ela existe de verdade. Mas uma coisa nós temos em comum. A busca pelo amor. Roberto, minha namorada. Agatha. Ótimo, legal. Já se conheceram. Com licença. Confesso que eu fiquei um bom tempo pensando num menino que eu conheci no aeroporto. E mim? Gente, isso nunca me aconteceu antes. Eu só peço 5 minutos. Mandei bem. Ela deve tá achando que eu não era virgem. É, Agatha. Ele era virgem. Eu sempre quis saber o que você está pensando, mas nunca percebo o que você me diz. O que é que eu fiz? Eu sou sempre o errado. Tô sempre na contramão tentando te ver feliz. Turbulência. Espera, não mexe a cabeça não, tá? O que? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não mexe. Não mexe. Mas o que? Agora você pode se mexer. O que que foi isso? Não é preocupante essa foto. Ai, eu acredito. Me dá esse telefone aqui. Me dá esse celular agora. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Breve. Nos Cinemas. Me dá tudo aquiду atrás. Me dá tudo aqui. Me dá tudo aqui. Me dá tudo… Me dácentes aqui. Mais isso. Mas 그 palavra antes dos sonis... Depois dos sonis.